Thalita, eu preciso mais, muito mais, querida, do que uma simples impressão. O Ari não fez isso sozinho. Os suspeitos do lado de fora nós reconhecemos. Os suspeitos aqui dentro, eu preciso identificá-los. Ok. Eu só gostaria que você soubesse do meu incômodo. Leidia, pode ver. A fora que esse seu, sua relação também, você sabe, essa sua relação hoje. Não existe mais relação nenhuma, Cidália. O noivado pode não existir, mas a relação existe sim. Com licença. O Ari ligou, avisando que vem amanhã, e mandou preparar uma sala pra ele. É mesmo, o nome de ele é um assado? Uhum. Amor, que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor, que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Mãe! Filho! Cadê o meu pinguim? Ah, meu filhotinho, como é que meu filhotinho tá? Bem. Tá bem? Já viu nessa casa nova? Já. Você vai morar aqui também? Tô com tanta saudade de você. Já, já, você vai ver todo mundo. Já, já. Ele tá aí. Avisaram da portaria. Bom, chamaram também a segurança, né? Porque aqui ele não vai enfiar o pezinho dele. Sim, tá todo mundo avisado. Estão todos na portaria, Cidélia. Muito bem, vamos lá. O que é que foi? O que é que foi? Ele tá me reconhecendo? Não tá me reconhecendo, não? Eu venho aqui todo dia. Ó, ó, tá comigo. Ó, ó. E a Raja tá indo pra casa? Que a Raja conseguiu levando. Que ótimo. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu tenho uma liminar. Bom dia. Assista hoje ao capítulo inédito.